Olha, talvez você tenha dinheiro esquecido nas suas contas e não sabe. Hoje é o último dia para você entrar com o seu CPF e verificar se você tem dinheiro esquecido ou se não, o banco, o tesouro vai estar tomando de você esse dinheiro que é de seu direito. Então, para verificar, você deve acessar o site da Caixa Econômica Federal, o site do governo e verificar se você tem dinheiro esquecido ou não para ser recuperado. Ainda restam 8,6 bilhões de reais disponíveis para resgate no sistema de valores a receber do Banco Central. Quem possui dinheiro esquecido em bancos ou instituições financeiras tem até o dia de hoje para fazer o saque. A consulta e retirada dos recursos devem ser realizadas exclusivamente pelo sistema de valores a receber do Banco Central. Pela plataforma, é possível checar se pessoas físicas, jurídicas e até falecidos possuem saldos para recolhimento. De acordo com dados do Banco Central, divulgados em agosto, 63,1% dos beneficiários, ou seja, 32,9 milhões de pessoas, têm até R$ 10,00 para receber. As quantias entre R$ 10,01 e R$ 100,00 representam 25,32% dos correntistas, 13,2 milhões de pessoas. Entre R$ 100,01 e R$ 1.000 estão entre 9,88%, 5,1 milhões de pessoas. Só 1,78%, ou seja, 931,8 mil pessoas têm direito a receber mais de R$ 1.000. Os números consideram o total de contas. Uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido. O sistema de valores a receber foi reiniciado em março de 2023 e até o final de julho deste ano, 22,201 milhões de pessoas haviam resgatado valores. Apenas 32,8% do total de 67,691 milhões de titulares incluídos na lista desde o começo do programa, em fevereiro de 2022. A mudança na normativa para recolhimento do dinheiro esquecido se deve à sanção ocorrida em 16 de setembro da Lei nº 14.973, barra 2024, que trata da reonoração gradual da folha de pagamento. Com a medida, os valores podem ficar sob domínio da União, como receita orçamentária primária e serem considerados para fins de verificação do cumprimento da meta fiscal do déficit zero. Após a data final, o governo vai recolher os saldos para integrar ao Tesouro Nacional e só será possível consultar e fazer novamente saques do dinheiro esquecido depois da publicação no Diário Oficial da União do segundo chamamento do Ministério da Fazenda. A publicação trará as especificações das somas recolhidas, a instituição depositária, a agência e os números da conta do depósito. Com o edital, fica definido o prazo de mais 30 dias contados da data de publicação para que os correntistas reclamem os valores mais uma vez. Mas ainda, não há uma definição de quando o chamamento será divulgado. É difícil a gente conseguir determinar quando serão iniciados e finalizados esses 30 dias, porque o Ministério terá de pagar a lista dos valores não reclamados, fazer uma relação das contas, das instituições, dos valores e vai ser uma relação gigante, comentou Luiz Felipe Ferrari, que é o sócio do Golar Penteado Advogados. Para saber se há recursos a receber, o correntista deve acessar o site do SRV e fornecer dados como CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa jurídica. Quem tem mais de R$ 100 para receber, precisa ativar o duplo fator de autenticação.